Lá 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 lá, olha tubarão, sinta o meu pum, ahahah, ahahah, aranjo, eu tô doidinha, ó, mais um saindo, ahahah, ah, 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 ah. Ah, 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 Crianças, vamos trollar ela. Oi, Aliquina, tudo bem? Ah, oi, tudo ótimo, ó. Toma. Ah não, o que você tá fazendo? Não faz isso mesmo, meu irmão. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Não! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Please, someone help me! Alguém me ajuda, alguém me ajuda, eu tenho um tubarão aqui! Aaaaaaah! Eu tenho um tubarão, um tubarão! Aaaaaah! Eu tenho um tubarão, meu papai! Foi um tubarão! Pss, pss, pss. Eu vou ir mais, meu papai! Sou Teteia, estou aqui em cima! Aaaaaah! Crianças! Eu tenho um tubarão! Filhos, o que vocês estão fazendo nesse barco? Eu vim te salvar, papai Vocês derrubaram a alequina Cuidado, tem tubarão atrás de vocês Cuidado Eu vou tentar pular de moto, calma aí Tenta parar com o barco perto de mim Que eu vou tentar pousar de moto em cima do barco Ah, mas é demais Ai, papai, cuidado, você tá barbeiro Não sou eu, é o Delay Aqui, calma aí Delay, cadê eu? Olha lá, papai, vai Cadê você? Pula, pula Embaixa aí, ó Filho, com o Delay eu vou morrer, filho Papai, vai, não, não, não Não Sabe no barco, só sabe no barco Vou subir, vou subir Espera aí, estou indo, filho Só cabe dois nessa porra Ai, meu Deus Sabe, papai Filho Eu não vou conseguir jogar esse jogo com o Delay, filho Quer saber? Fica aí sozinho, papai Quer saber? Eu vou pegar vocês, Jequitinho Lá em Jequitinhonha Onde o Rodrigão vai fazer cena com o drone Uau Papai, papai, papai Desce, maninha Desce, olha o que tem aqui Olha só, papai Não pode ouvir o que a gente tá falando Olha só, maninha Olha aqui, maninha Maninha O papai Foi muito péssimo com a Arlequina Então, achei Ele não pode ver o que a gente tá falando O que você acha que a gente poderia fazer de trollagem com ele? Olha, eu acho que a gente poderia ficar trollando ele toda hora Pra ele nunca mais fazer isso por ninguém E o que você acha da gente... Hã? Ouviu alguma coisa? É, não vou fiscalizar Ah, não tem ninguém Eu sou um bobo Olha, maninha Eu acho que a gente poderia levar ele pro tubarão Nhaque, nhaque no bumbum dele Ah, 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 ah Ótima ideia Papai tem medo de tubarão Papai Papai, papai, papai Cadê papai? Papai Acabei de sair do mar aqui Ah, eu tô meio surdo Não tô ouvindo nada Podem falar, crianças É bom não ter ouvido, né, maninha? Ah, com certeza Porque a gente tava falando que te amamos muito E você é um excelente pai E tem um ótimo coração Graças a Deus Eu também amo vocês, meus filhos Agora, e a Alequina Que era pra gente jogar ela Pra os tubarões com um bumbum virado pra eles Que ela estava peidando Inclusive, foi a coisa mais cringe Mais estranha que eu vi na minha vida Mas olha só, crianças Aqui tem um monte de personagens de desenhos clássicos Vamos pegar o McQueen E soltar a rampa deles Eu vou pegar o McQueen Filho, olha que McQueen maneiro esse cinza Papai, ele é meio... Vamos apostar uma corrida Uhul Eu tô vencendo, trouxa Já sei, nós podemos fazer uma disputa de bate-bate E o carro que explodir primeiro perde Tá, quem perder vai ter que fazer o que o outro mandar, né, maninha? Aham, isso Ah, toma Ah Uhul Ponto nosso, maninha Eu brincava disso com a minha ex Ai, toma Acabou que vocês nasceram Toma Uhul Yes Olha lá Nossa, eu passei varado Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ele tá botando pra quebrar Cadê ele, Leonardo? Eu vou bater forte Vai Bate forte Vai Bate forte Vai Ei, papai Eu vou bater forte Toma Yeah Volta aqui Agora é minha vez de bater forte Toma Toma Yeah Uhul Quem será que vai ser Ah Nossa, você bateu muito forte agora Ai Ah, não deixa eu explodir, maninha Eu não vou explodir nunca Eu sou pica das galáxias Ai Toma Saber Ah, não Teto Ah Ah Não Não se atreva a fazer isso Ah Ui, quase que ele acabou com ele mesmo O meu carro está indestrutível, criança Ele nunca vai explodir Não, tu vai Você tá rotando Não, 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 não Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar Deixa eu entrar Peraí, peraí, peraí Eu não criei filhos mimados que não sabem perder Agora vocês vão ter que me obedecer Eu ouvi toda a conversa de vocês animais Hã Quê? Vocês falaram que iam me trollar e eu ouvi tudinho Não, não, não Aquela sua porcaria tava com vida infinita Você tava roubando Agora eu vou te mostrar o que que tá roubando Perdeu seu irmão, filha Sai Aí Sai daqui Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, suas pestes Eu vou mostrar pra vocês aqui a mão Não, não Ah Aqui, ó Quem mandou não aceitar o... Não aceitou o resultado do bate-bate Vocês sabem que o bate-bate é sagrado pro seu pai, né? Então agora eu vou jogar vocês Bem pro mar dos tubarões aqui Quer ver, ó Meu Deus O Thomas Ai, pronto, soltei, filho Não, tudo certo Agora, olha só, o Thomas A gente vai ter que arrumar uma forma de prender uma corda nele E puxar ele com essa moto e jogar ele lá pro tubarão Ih, papai, sério? Ou simplesmente a gente bazuca ele Toma, Thomas Toma Toma Papai, olha só Só tem jeito de destruir ele Você tem que vir aqui na frente Minha espetinha Já sei, eu posso... Eu posso... Eu posso atrair os tubarões Pra eles virem até o Thomas Lá, 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 lá Ei, tubarão Te amo, Falcão Peita, papai, peita Tubarão, duvido vocês virem aqui Vocês são muito fracos, ó Vem pegar o Thomas, vem Eu vou cagar no... Eu vou cagar no mar de vocês Ah! Cai, 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 cai Eu vou cair, caí Ah! Ah! Não vai cair, não vai cair Acostumaram o maranho Nossa, Marinha Você viu, ele deu uma moitidinha no cantão do papai Ah! Era isso que queríamos Beijo, galera Tchau! Beijo, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Query